Bea, a guerra chega há quase 50 dias. Com declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele classificou como genocídio o que vem acontecendo na Ucrânia, é isso mesmo? Sim, foi a primeira vez que Joe Biden ou o poder americano utilizou a palavra genocídio. Eles vinham desviando deste termo, mas ele declarou de início, ele falou que os Estados Unidos e os norte-americanos não podem sofrer com sanções impostas por um ditador e não podem sofrer também com o genocídio que vem relacionado aí à Ucrânia. Biden, perdão, se referiu claramente a Putin, mesmo sem ter citado ele nominalmente. Mais cedo, o presidente americano Joe Biden também fez declarações dizendo que a guerra está a meio mundo de distância, mas mesmo assim está afetando muito os estadunidenses pela alta do preço dos combustíveis e dos alimentos, que vem impactando aí no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente também sente os reflexos. Esse comentário foi feito a alguns apoiadores no estado de Iowa. Como a gente vê, quem nos acompanha por imagens pode ver o gabinete em Iowa. Essa foi a primeira vez, como eu disse, que ele utilizou o termo genocídio, mas ele reforçou essa afirmação depois aos jornalistas. Atualizando um pouquinho também da situação da guerra nesta manhã, o presidente Volodymyr Zelensky fez o pronunciamento na madrugada, que já é manhã para eles lá na Ucrânia, acusando a Rússia de ter utilizado bombas de fósforo branco, que é bombas proibidas aí pela Convenção Internacional da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essas bombas são proibidas desde 1997. A munição delas, segundo a organização Human Rights Watch, pode causar corrosão de ossos, ardência interna e queimaduras muito sérias em seres humanos. Ainda ontem, Zelensky também acusou os guardas russos de cometerem estupros em série, com mulheres, adolescentes e até crianças dentro do território ucraniano. Então, uma situação de guerra se desenhando cada vez mais triste aí no panorama internacional, Roseli.